Olá a todos, eu sou Clarice Oliveira e esse aqui é o Giro Veja, onde eu trago para vocês um pouquinho do que acontece de mais importante durante o dia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou hoje para os Estados Unidos, onde ele se encontra amanhã com o presidente americano Joe Biden. Lula já fez um giro pela América Latina desde a posse, mas essa viagem é que vai valer como o primeiro teste importante para a nova diplomacia brasileira. Lula, como a gente sabe, tem todo o interesse de se reaproximar dos Estados Unidos, aproveitando a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil e também de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Só que esse caminho vai ter que ser feito com muito cuidado. O problema é que ele também não tem nenhum interesse em milindrar outros parceiros comerciais do Brasil. Isso vale principalmente para a China, que lá atrás, nos primeiros governos do PT, já foi uma das grandes prioridades da estratégia internacional brasileira. Lula está levando na mala alguns assuntos importantes para essa conversa com o Biden. A questão do clima, as perspectivas para a economia brasileira e o posicionamento do Brasil em relação a alguns temas que têm a ver com direitos humanos estão nessa lista. É claro que Bolsonaro e a estabilidade da democracia brasileira tendem a aparecer na conversa. Mas o presidente não quer transformar o encontro numa espécie de sessão de terapia sobre o bolsonarismo. A ideia é virar a página e olhar para frente. Enquanto o Lula segue para os Estados Unidos, repercute ainda por aqui a briga dele com o Banco Central. Hoje o ex-presidente do BC, Armínio Fraga, deu uma entrevista para a coluna Radar, na qual ele diz que o presidente tem uma concentração de ideias erradas e está procurando um culpado para um eventual fracasso do governo na economia. Você encontra todos os detalhes e a entrevista completa lá em veja.com. E uma última notícia que tem a ver com essa briga na economia. A inflação ficou em 0,53% em janeiro deste ano, com uma pequena desaceleração em relação aos 0,62% registrados em dezembro. O número está em linha com o que o mercado estava esperando. Você pode conferir todos os detalhes sobre esses e outros assuntos lá em veja.com. E amanhã eu estou de volta aqui com vocês com mais um Giro Veja. Aproveita, vai lá, se inscreve no nosso canal no YouTube para ser avisado assim que eu entrar no ar. Amanhã eu estou de volta, um bom fim de tarde para vocês e até lá.